E nesse vídeo, que vai ser um vídeo muito interessante e vai mudar completamente a sua vida, ou talvez nem tanto assim né, porque isso é meio história de político. Mas o que importa é que hoje eu vou mostrar todo o processo de criação dessa minha última cena que eu postei no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, ai que decepção. Mas fica tranquilo porque ainda dá tempo e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, vamos falar um pouco também sobre manipulação de imagens. Preparado para tudo isso? Então vamos nessa para o nosso vídeo. No começo de todo o meu processo de criação, estou sempre fazendo pesquisa de referências para tirar alguma ideia ou estilo para minha arte e a pesquisa das minhas imagens, dos meus assets. Esse processo pode ser bastante demorado, mas vai ajudar muito, imagino até mesmo quanto bloqueio criativo. Seguindo para o momento de edição, os primeiros passos são criar as help layers, separar em um grupo acima de tudo, e começo então a ajustar toda a minha iluminação, luzes, sombras e cores, até encaixar meus assets com o cenário. Tudo isso eu já disse em outros vídeos de Speed Art aqui no canal. Uma dica para encaixar seu objeto ou personagem na cena é fazer os ajustes até que ele fique meio invisível, e isso sempre com as help layers ativa. Não totalmente invisível porque você ainda vai estar enxergando ele, porém vai perceber que ele está realmente imerso na cena pela sua iluminação e cores. Nessa minha imagem eu tive referência forte de dois artistas, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição, um foi para o cenário, todo esse movimento e ação, e o outro foi para a mágica na espada. E com certeza, essa mágica foi a parte mais difícil de fazer, isso porque não poderia apenas desenhar alguns traços simples, já que o efeito deveria possuir volume, ou seja, cada traço deveria receber algumas passagens de luz entre os shadows e highlights. Além de que toda a minha cena próxima dessa magia seria afetada pela sua iluminação também. Isso é um processo um pouco demorado, mas usando as ferramentas e referências certas, fica bem mais fácil de acertar um bom resultado. É o momento de você ligar alguma música, fazer bem tranquilamente, sem se preocupar com os problemas ao redor. Então é isso, esse vídeo ainda vai ser um pouco longo, então vou deixar vocês prestando atenção em cada detalhe. Lembrando que você pode ajustar a velocidade do vídeo pelo YouTube, deixe nos comentários suas observações, isso é muito importante também. Aproveitem o vídeo. E aí E aí Amém. 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 Amém.